Hoje é o dia mundial da água, inclusive está em discussão, né? Que é agora a questão aí dessa pandemia. E o que salvou, está nos salvando, é você lavar as mãos. Então, quer dizer que a água, mais uma vez, é primordial. Só que a gente percebe que ao longo dos anos, o ser humano não tem aquele cuidado com a água. O que o ser humano identifica? Tem um corpo d'água, um rio, um córrego. Ele pega, ele fala, não, vou jogar na água que vai embora. Só que ele esquece que alguém abaixo dele está utilizando essa água. E com isso, hoje, nossos córregos, rios, mar, estão todos lotados de lixo. Então, está tendo uma discussão muito grande sobre é um só planeta e é uma só água, né? Porque a água é um bem comum de todos. Então, a nossa luta aí, enquanto preservacionista, ambientalista, é sobre a conscientização. Principalmente nas áreas urbanas. Porque as pessoas não entendem que o início de um mar, de um rio, é numa galeria. Porque quando você joga um resíduo no chão e chove, aquilo vai para a galeria, vai cair no corpo d'água e vai parar. E assim, e os peixes, o habitat, o plástico, o lixo. Quando a gente fala lixo, é pet, é todo... A gente vê muito sofá, várias coisas ali no Rio Grande, principalmente na ponte Gumericino Penteado, dessa aquela quantidade de resíduo. E a gente sabe que esse lixo, muitas vezes, vem de regiões de São Paulo, de São Carlos, de Ribeirão Preto. E vem tudo parar aqui embaixo. Porque o rio, na verdade, a água é um só. Os canais são interligados e tudo acaba onde? No mar. Então, nesse dia, nossa preocupação é muito grande. É a questão da conscientização, que os nossos gestores públicos tratem os esgotos das suas cidades, invistam em coleta seletiva e limpeza pública adequada, mas que não façam o que a gente vê em muitas cidades. Ele recolhe o lixo da cidade, mas eles acham um cantinho para poder jogar aquele lixo beirando as estradas. Ele pega aquele lixo e joga lá perto de uma mata. E quando chove, aquele lixo vai carrear e vai cair no córrego. E vai acabar dentro do rio e acabando no mar. Então, assim, a gente pede uma atenção especial para a gente voltar para os nossos hábitos e a gente ter consciência. Tudo que você joga, o óleo que você lava e joga no ralo da pia, ele vai acabar no mar, vai acabar no rio. Então, assim, a gente tem essa consciência. Porque sem consciência, o ser humano acaba fadado à sua eliminação, que é o que a gente está vendo aí da questão da pandemia. Se você não se cuidar, você pode ser eliminado. Então, é o nosso apelo que a gente faz aí para o pessoal cuidar da água nesse dia tão importante que é o Dia Mundial da Água. Afinal, nós precisamos dela todos os dias.